Olá pessoal, sou o professor Mário Lima do canal Intermate, voltando com mais uma questãozinha aqui para vocês, da SpaceX, tá? É uma questão bastante conhecida, bastante badalada, mas que vale sempre a pena nós pensarmos um pouquinho, tá? Ele fala o seguinte, um tabuleiro de xadrez possui 16 casas dispostas em 4 linhas e 4 colunas. Como eu desenho mão aberta, eu vou fazer um, só uns bolsozinho aí da figura, tá? Vou fazer só uns bolsozinho da figura, já estou vendo que não está pegando ali, mas é só para a gente se situar aqui melhor, tá? Então você tem um tabuleiro de xadrez, que tem 4 linhas e 4 colunas. Então tá aí, só para a gente ter uma ideiazinha, tá? Deixa eu ver se está pegando aí, legal. Tá, só para a gente ter uma ideia. A figura está horrorosa, como sempre, mas a gente vai levando. Então veja bem, eu quero colocar 4 peças iguais nesse tabuleiro. Bom, quando eu vou colocar a primeira peça, tá? Eu posso colocar em qualquer um desses 16 lugares. Então esse problema é constituído, na verdade, de 4 etapas. Tá? Primeira peça, segunda peça, terceira peça e quarta peça. Quando eu vou escolher o lugar para colocar a primeira peça, eu tenho à minha disposição 1, 2, 3, 4 vezes 4. Eu tenho 16 lugares para escolher. Bom, então a primeira peça, ela pode ser colocada de 16 formas diferentes. Certo? Muito bem. Digamos que eu tivesse escolhido essa posição aqui. Ora, o que vai acontecer? Eu não posso ter cada linha e cada coluna, eu só posso ter uma peça. Então, essa linha aqui, ó, está inutilizada para mim. Assim como essa coluna também está inutilizada para mim. Então, na verdade, agora, eu poderia até tirar isso. Eu poderia pensar agora no tabuleiro tendo 3 por 3. Né? Porque mais ninguém vai poder entrar nessa coluna, nem mais ninguém vai poder entrar nessa linha. Olha, caiu aqui. Então, eu posso pensar como se eu tivesse agora um tabuleiro 3 por 3. E eu fosse começar o meu problema novamente. Posso raciocinar assim. Então, agora, quantas posições eu tenho para colocar a próxima peça? Eu tenho 9 posições. Então, digamos que eu escolhesse essa. Então, aqui, ó, na segunda peça eu tenho 9 possibilidades. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Essa linha aqui acabou para mim. Essa coluna aqui acabou para mim. E eu vou ter, então, uma nova situação. Agora, é como se eu tivesse um quadrado, um tabuleiro 2 por 2. Ó, então a próxima peça, ela só vai ter 4 opções de escolha. Eu tenho qualquer uma dessas 4 opções. Então, digamos que eu escolhesse essa. Mas, pô, cada linha só pode ter uma peça e cada coluna também. Então, eu vou utilizar isso aqui e vou utilizar isso aqui. Então, para a terceira eu tive 4 possibilidades. E agora, para a última peça, só restou essa possibilidade. Logo, pelo princípio multiplicativo, nós vamos ter o produto disso aí como resultado do problema. Tá? Bom, isso facilmente a gente vê que vai dar 144 vezes 4. 576. A opção correta é a letra B. Né? Bom, eu vi uma... Uma... Solução... Eu não concordei muito com a solução, não. Mas, eu não vou citar, evidentemente, o nome do livro, nem o nome do colega. Eu não concordei muito com a solução, não. Mas, ele levantou a hipótese, né? Da questão ser anulada, porque as peças são idênticas. Então, ele entendeu que deveria dividir 576 por 4. Uma vez que as 4 peças são iguais. Eu não concordei. Eu acho que a solução correta é essa aí. 576. Tá bom? Gente, deixa lá o seu comentário. Até... Até... Sobre isso. Você acha que é 576? Ou você acha que deveria ser 24 a resposta? Tá bom? Gente, um abraço. Até o próximo vídeo. E aí? E aí? Obrigado.